Olá gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui de demonstração deste lindo carro que entrou aqui em nosso estoque Prisma 1.0 Joy 2019-2019, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Els, trabalho com vendas de carro e estou aqui para fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração deste belo carro, ok? Então vamos ao vídeo! Prisma 1.0 Bem gente, como eu falei, ele é um Prisma 1.0 na versão Joy 2019-2019, certo? Ele conta com rodas de ferro 14 com a medida do pneu 185-70-14 Um carro muito bonito Ele vem com este detalhe aqui, com o nome Prisma, prateado Gravatinha Chevrolet Durada, versão aqui com o nome Joy Com o engate Vou fazer aqui uma pequena demonstração aqui do porta-malas, certo? Porta-malas grande, atende às necessidades para uma família Aqui o compartimento onde fica macaco, chave de roda, estepe, certo? As laterais aqui forradas, é um carro todo selado, carro que nunca foi batido nem de traseira, nem de frente, nem de lateral E porta-malas com capacidade para 500 litros Vou mostrar aqui agora a parte do motor, certo? É um carro todo selado, carro que nunca foi batido, não tem marcas de chaves nos parafusos, certo? Conta ainda com a bateria original, sedelco Conta com o motor 1.0 com 80 cavalos de potência, certo? Aceleração de 0 a 100 em 13.4 segundos Velocidade máxima de 167 km, segundo o fabricante Consumo na cidade, no etanol, 9 km E na gasolina, 12.9 km Entrada no etanol, 11.1 km E na gasolina, 15.6 km Segundo o fabricante O tanque de combustível, 54 litros, capacidade Vou mostrar agora por dentro Ele não conta com vidro elétrico na traseira, certo? Manual Acabamento aqui em plástico duro, certo? Mas bem resistente Banco em tecido, reforçado Com as costuras aqui, bem feitas, certo? Esse daqui conta com cinto de três pontos Ambos para os três passageiros E encosto de cabeça também, ambos aos três passageiros, certo? Aqui na parte do motorista tem o controle aqui dos vidros elétricos dianteiros, certo? Ele não conta com retrovisores elétricos, manual, certo? Volante também não conta com multimídia, porque essa versão não vem som de fábrica, certo? O som aqui é o Edsono colocou Conta com direção elétrica Mas não conta com regulagem de altura e nem profundidade no volante, certo? Ele conta com um câmbio de seis marchas, né? Que já aumenta a economia, né? Conta aqui com os travamentos das portas internas e destravamento Controle do ar condicionado, certo? Porta copos aqui, porta objetos Essa parte aqui cinza aqui, dando contraste no preto, fica muito bonito, certo? E aí vamos dar uma volta aqui só para sentir o carro um pouco na estrada Então vamos lá É... O carro de campo de visão é muito bom, certo? É... Quanto consumo, que eu sempre falo O fabricante, ele faz a média dos testes dele, né? Só que eu dirijo só triscando mais o pé Só injeto combustível mesmo Acelerando se for uma necessidade de uma ultrapassagem, certo? Não tem necessidade de dirigir carro hoje acelerando muito Em saída de semáforo, essas coisas Que isso aí vai consumir muito mais, né? Então vamos pegar a estrada aqui para fazer um pequeno teste aqui Com os 80 cavalos de potência, né? Então vamos aqui fazer um pouco de teste aqui na estrada, né? É um carro confortável, certo? Eu tenho 1,80m, estou no espaço bom aqui para dirigir, certo? Esse carro aqui atende todas as necessidades para uma família Para viagem Para dentro de cidade Um carro bom para aplicativos, né? Eu já vi muitos carros desses aqui Trabalhando para aplicativos Como eu falei, ele tem um câmbio de 6 marchas, né? Numa estrada quando já vai para a 6ª marcha Rotação do RPM já cai mais, né? Assim, tornando mais econômico Então, gente, para quem não me conhece Meu nome é Elcio Eu trabalho com vendas de carro E quando entra carro em nosso estoque para venda Eu aproveito para tirar umas fotos para anunciar E faço aqui um pequeno vídeo De demonstração Lembrando que nós estamos Localizado no estado do Ceará, em Guaraciaba do Norte A 300km de Fortaleza capital Certo? E vou pedir aqui uma ajuda a vocês que estiverem vendo esse vídeo Para se inscrever Para dar uma força aí para a gente Dar um joinha aí, ativar as notificações Para que possamos fazer novos vídeos De demonstração de carro Tem muita gente que olha o vídeo E não tem nem interesse em comprar carro, né? Mas gosta de estar olhando vídeo de carro, né? Por curiosidade Nós brasileiros já somos loucos por carro, né? Então é bom sempre estar olhando o vídeo Para ficar por dentro, né? Dos carros, das potências Cavalos de potência Tudo, né? Mas gente, é um bom carro, certo? Apesar dele ser 1.0 Com 80 cavalos de potência Mas é um bom carro A tecnologia mudou dos carros hoje 1.0, né? Então é isso aí, gente Logo mais estarei fazendo mais vídeos De carros que forem Ficando disponíveis aqui para venda, certo? Como eu falei Meu nome é Elcio Trabalho com vendas de carro E sempre faço uns vídeos de carro aqui De demonstração Para venda, certo? Então, gente, é isso daí Fica com Deus Até o próximo vídeo E fui!